Ela pode até ser jurada de um programa de talentos da Austrália, mas depois de seu mais recente recorde de vendas, pode se perguntar quem é Ginger Spice para julgar alguém. Gary Halliwell lançou Health of Me, sua primeira canção em quase nove anos, na semana passada, depois de assinar um contrato de gravação com a Sony australiana. Mas para a surpresa de muitos, ou não, Health of Me vendeu apenas 393 cópias em toda a Austrália. As vendas de CDs e discos físicos nos Estados Unidos também têm despencado. Na semana passada, Katy Perry vendeu menos de 300 mil cópias do seu último álbum Prism, e a lenda da música Sir Elton John não passou das 11 mil cópias. Então, Gary, não se preocupe, talvez o problema não seja você, mas a indústria.